Há 56 anos, uma nova história foi escrita em Brasília. Em 21 de abril de 1960, nascia em Taguatinga, cidade satélite da capital do país, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Brasília. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo, que tem primado pela conservação da doutrina e da chama pentecostal, ganhando milhares de vidas para Cristo, libertando os cativos das trevas e os transformando em cidadãos do reino dos céus. Nesses 56 anos, a Adebe foi presidida por pastores que deixaram seu legado de exemplo e dedicação à obra de Deus. Todos esses honrosos homens de Deus tiveram um papel importantíssimo no crescimento da Adebe, tanto espiritualmente como fisicamente, desde a estruturação à consolidação deste ministério. Mesmo nas dificuldades financeiras enfrentadas pela igreja, esses valorosos pastores não se furtaram ao dever de continuarem trabalhando em prol da obra, não tendo como mira o mercenarismo, mas sim o senso de dever de cumprir a missão que lhes foram confiadas. Uns plantaram, outros cegaram e Deus tem dado crescimento. Em 1 de abril de 1989, foi eleito a presidente da Adebe o pastor Urcival Pereira Xavier, que atualmente é o pastor-presidente da Adebe e completa 27 anos de liderança. No decorrer desses anos, Deus o tem honrado e usado para dar continuidade ao crescimento da obra de Deus. Em sua gestão, a igreja tem crescido extraordinariamente. Em função deste grande crescimento e admirável expansão da igreja, em 21 de abril de 1989, havia 36 congregações, e hoje são mais de 360, que estão distribuídas em 27 setores, que abrigam milhares de membros, espalhados por todo o Distrito Federal e em torno. Também foram adquiridos muitos outros lotes e construído um grande número de templos. E em 11 de abril de 1999, foi inaugurado o novo templo-sede da Adebe. Ainda em sua gestão, foram implantados e estão em funcionamento. A Comadebe, Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus de Brasília e Goiás, que foi fundada em 21 de outubro de 1992, e hoje conta com 18 ministérios filiados. O CIMEI, curso intensivo para Ministério de Evangelização Infantil, que recebe evangélicos de todas as denominações com este propósito. Em 2008, autorizou o funcionamento da FATADEB, Faculdade Teológica da Assembleia de Deus de Brasília, que hoje já oferece vários cursos teológicos e pedagógicos, nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. A creche Pastor Francisco Miranda, e nos últimos dois anos, recebeu do GDF mais oito creches públicas. Todas as instituições têm como entidade mantenedora a ADE, Associação Beneficiente Evangelica, instituição fundada ainda na gestão do Pastor Arthur Xavier de Paula. Além de todas essas realizações e conquistas, o Pastor Sival Pereira Xavier tem colaborado e apoiado com amor e dedicação, os trabalhos realizados pelos departamentos da ADEB, trabalhos esses que têm sido de grande importância para o crescimento da igreja. Hoje, a ADEB é conhecida como a igreja em Brasília que realiza um dos maiores congressos de jovens do Centro-Oeste, a UMADEB. E assim como a UMADEB, é notório o crescimento dos demais departamentos, o CADEB, o NAADEB, o FADEB, o NEMADEB, o DIVADEB, DEMADEB, O NEMADEB, o NEMADEB, o NEMADEB, e SEMADEB. É certo que esses 56 anos foram marcados por lutas, mas também por grandes vitórias e conquistas, que o Senhor tem feito e realizado através da oração, da dedicação de irmãos e irmãs, que tanto acrescentaram e acrescentam, para que essa obra continue a crescer, em fé, em obras e amor, favorecendo assim a propagação do Reino de Deus. O NEMADEB. 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 Obrigado.